Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar de financiamento rural oferecido pelo BNDES. Você vai ver como está o mercado de café brasileiro, que é o maior do mundo. Vamos falar de apreensão de bovinos criados na região amazônica. Vamos falar também da importação de farelo de soja pela China. E você vai ver que o Brasil já é o maior fornecedor mundial de cafés a partir de 80 pontos. Produzidos com responsabilidade e social ambiental. Eu vou conversar com Rogério Figueiredo. Ele é veterinário, proprietário do rancho Avaré BC, que é sediado em Araçoiaba, em São Paulo. E nós vamos falar da criação e oportunidades de mercado geradas de cães da raça Border Collie de pastoreio. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre financiamento rural oferecido pelo BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou uma linha de financiamento rural em dólar, com taxa fixa que será destinada a produtores rurais que tenham receitas ou contratos em dólar. O valor disponibilizado inicialmente é de R$ 2 bilhões. E a taxa de juros será de R$ 7,59 ao ano, mais a variação cambial. A nova linha terá carência de 24 meses e prazo de 120 meses para o pagamento. O crédito é destinado para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas de qualquer espécie, de fabricação nacional para ampliação da mecanização, a renovação e atualização tecnológica da frota de tratores e colheitadeiras agrícolas, viabilizando uma maior produtividade no campo. Para ter acesso a esse financiamento, o produtor deve ter receitas ou contratos em dólar ou atrelados à variação cambial e ter limite de crédito nos bancos parceiros que devem receber a circular informando sobre a nova linha. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele explicou que as linhas de crédito com equalização de juros pelo Tesouro, eles continuarão sendo oferecidas para produtores que não tenham receita atrelada às vendas internacionais. E agora vamos falar de apreensão de bovinos criados na região amazônica. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, iniciou uma operação para apreender gado criado em áreas embargadas por desmatamento ilegal na Amazônia. Até o momento, 27 proprietários rurais foram notificados para retirar o gado dessas áreas, que somam 25 mil hectares. O objetivo do embargo é permitir a recuperação da floresta. Caso as irregularidades persistam, novas atuações serão aplicadas e os rebanhos poderão ser apreendidos e destinados a programas sociais. Em três áreas desmatadas, já foram apreendidas cerca de 3 mil cabeças de gado, consideradas produto de crime ambiental. O valor do rebanho apreendido pode superar 10 milhões de reais. Áreas com descumprimentos de embargos são usadas como pasto por criminosos. A operação retomada acontece no Amazonas, em Pará e regiões com grande concentração de desmatamento. A apreensão e a perda de bens e produtos relacionados a infrações ambientais são medidas previstas na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998 e regulamentadas pelo Decreto 6.514 de 2008. A operação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Força Nacional de Segurança Pública. E agora eu vou comentar sobre o mercado do café brasileiro, que é o maior do mundo. No último dia 14 de abril, foi comemorado o Dia Mundial do Café. E o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Daí, do início aos preparativos para a colheita da produção, que começa agora. Com uma área destinada à cafeicultura, com as variedades arábica e conilon, totalizando 2 milhões e 200 mil hectares, agora neste ano, a produção brasileira de café pode atingir quase 55 milhões de sacas do grão beneficiado, segundo a Conab. Segundo a Organização Internacional do Café, a OIC, O mundo produziu, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, 170,8 milhões de sacas de 60 quilos de café e consumiu 164,9 milhões de sacas. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Maior produtor mundial do grão, o Brasil exportou cerca de 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café. Em 2022, com embarques para 145 países, com destaques aos destinos dos Estados Unidos e Alemanha, seguidos por Itália, Bélgica e Japão. O preço elevado do café no exterior permitiu que a exportação do produto café verde, café solúvel e extratos alcançasse 9,2 bilhões de dólares no ano passado. E agora vamos falar como o Brasil, a posição que o Brasil se encontra como o maior produtor e exportador mundial de café leva, cada vez mais, a uma bebida de melhor qualidade e também melhor produção nas fazendas de cafés. E isso tudo é levado aos consumidores brasileiros, que é o nosso maior mercado, e aqueles dos 145 países importadores. Hoje o Brasil já é o maior fornecedor mundial de cafés, a partir de 80 pontos. É um índice utilizado de café de melhor qualidade. Produzidos com responsabilidade social, ambiental e também leva a um consumidor respeitável de cafés de alta qualidade. Segundo, Vanuzia Nogueira, que é diretora executiva da Organização Internacional do Café, Estima-se que cerca de 5% a 10% do consumo brasileiro de cafés já seja de cafés especiais. Sejam eles vendidos em cafeterias, restaurantes, hotéis, em canais de internet e em supermercados. Foi um crescimento rápido que veio com a curiosidade na descoberta de diferentes sabores e diferentes experiências. Assim, em números absolutos, já é um volume maior que muitos países e que tende a evoluir cada vez mais. E com o engajamento de mais produtores e o conhecimento e valorização dos clientes. E agora vamos falar um pouquinho sobre a importação de farelo de soja lá pela China, que começa a preocupar. O governo da China emitiu um plano de ação de três anos para reduzir o uso de farelo de soja na alimentação animal, enquanto tenta reduzir a sua forte dependência das importações de soja. A nova meta de menos de 13% até 2025 é ligeiramente inferior à meta anterior de 13,5%. Mas a direção não é nova. Pelo menos quem afirma é Lief Xiang. Ele é analista sênior do Rebel Bank. O objetivo da China é construir um setor de suprimentos mais resilientes em meio a riscos geopolíticos. A China compra mais de 60% da soja comercializada no planeta. Bem mais de 90 milhões de toneladas por ano, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil. A pressão para reduzir o uso do farelo de soja tem sido bem-sucedida até agora, ajudada em grande parte pelo aumento dos preços do ingrediente rico em proteínas nos últimos anos, o que levou os fabricantes de rações a reduzir o seu uso. O Rebel Bank estimou que, em janeiro, que a proporção poderia cair para 12% até 2030, reduzindo as importações de soja para 84 milhões de toneladas. Este ano, as importações serão cerca de 95 milhões de toneladas de soja. A China também vai aprovar até duas proteínas microbianas para a ração até 2025 e vai realizar projetos piloto para usar restos de comida e carcaça de animais para a ração em mais de 20 cidades grandes ou médias. O plano do governo da China visa também aumentar a produção de forrageira de alta qualidade para 98 milhões de toneladas até 2025, permitindo que a forrageira tenha uma participação maior na alimentação do gado leiteiro e também de corte. E depois do intervalo, eu vou conversar com Rogério Figueiredo. Ele é veterinário e proprietário do Rancho Avaré BC, sediado em Araçoiaba da Serra, em São Paulo. E nós vamos falar da criação e a oportunidades de mercado geradas de cães da raça Border Collie, de pastoreio. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra Goiânia Jussara Itumbiari Porangatu Estância Bahia Leilões Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Inrigação Europossos Artesianos Poços com até 800 metros de profundidade Nutroeste Nutrição Animal Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista Volumoso X-Gold Pasto Pastagens com raízes profundas Canal TV Agro O canal do agronegócio Segunda biruta dia a dia Com preços que vão deixar você biruleipe Confira essas ofertas Leite integral Tirol Italac ou desnatado Italac 1 litro 4,39 Açúcar cristal super branca 5 quilos 13,99 Capa de contrafilé peça 22,99 o quilo Peito de frango 7,79 o quilo Mussarela peça ou pedaço 26,99 o quilo Papel higiênico folha dupla personal 18 rolos 12,99 É só nesta segunda Até cada um dia a dia Em maio você tem um encontro marcado com uma das Tirol Italac ou desnatado 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 Alô, Goiás! Quer atuar na área que mais emprega no Estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h20 da noite. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra e irrigação. 3928 4020. Moinho fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Megatelecom. Soluções em TI e Telecom para a sua empresa. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre o MST. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, solicitou que autoridades federais e também do Estado de São Paulo iniciem uma investigação criminal e ações administrativas contra João Pedro Stedley, uma das principais lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o líder do MST anunciou uma iminência de onda de crimes no país. Em um vídeo no qual mencionou mobilizações em todos os estados, como marchas, vigílias e ocupações de terras, a bancada pede a avaliação de prisão preventiva ou utilização de monitoramento por tornozeleira eletrônica. Busca a apreensão na sede do MST e quebras de sigilo. No documento, a Frente Parlamentar da Agropecuária expressa preocupação com as graves ameaças e incitações a crimes. Na semana passada, por exemplo, a Coordenação Nacional do MST voltou atrás e negou a intenção de realizar uma jornada de ocupação de terras durante o mês de abril, conhecida como Abril Vermelho, que marca o massacre de Eldorado do Carajás em 1996. A fala aconteceu no último dia 11, terça-feira, um dia depois que João Pedro Stedley, também membro da Direção Nacional do Movimento, anunciar em um vídeo que haverá invasões de terras em todos os estados do Brasil no mês de abril. E agora eu vou conversar com Rogério Figueiredo. O Rogério Figueiredo, ele é proprietário do Rancho Avaré BC, BC de Border Collie, sediado em Araçoiaba da Serra, no estado de São Paulo. E nós vamos falar da criação e oportunidades de mercado geradas de cães da raça Border Collie no pastoreio. Rogério Figueiredo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui e por ter aceito... Olá, bom dia. ...por ter aceito aí o convite para dar uma entrevista para nós, principalmente sabendo que você é talvez aí o maior importador e exportador da raça Border Collie da América do Sul. Tudo bem? E um dos melhores aí do mundo. Tudo bom? Pois é. Tudo certo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente aqui. É um grande prazer poder falar desse assunto que a gente tanto ama. E vamos bater um papo gostoso. Muito obrigado. E espero poder contar um pouquinho da história nossa desses quase 20 anos. Bom, Rogério, a gente sabe que essa raça Border Collie é apaixonante, principalmente quando a gente solta aí no meio de ovelha, no meio de bovino e a gente fica observando e fala não é possível. Que loucura que esse animal ele consegue fazer sozinho às vezes, hein? É um puro instinto, né? Nada mais é do que um selecionamento durante muitos anos, né? Mais de 300 anos de selecionamento, onde você vai acasalando, não por características físicas, né? Lógico, a saúde das partes estruturais, sempre tudo muito importante. Mas a genética, no caso do pastoreio, né? Dos Border Collies de trabalho é essencial. Então, você pega um filhotinho de 45 dias, 50 dias, solta em cordeiros, eles já começam a cercar, eles já começam a correr atrás. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, mas está no sangue, né? Eles não fazem isso copiando outros animais. É simplesmente sozinho. Ou nasce com essa vontade de querer trabalhar, pastorear, ou senão nada dá pra ser feito. Rogério, recentemente, você realizou um leilão da raça Border Collie e parece que foi um sucesso aí, não é só no Brasil, não. Fora daqui também, né? É, foi muito bacana. Fizemos com a empresa MF, que é uma empresa que já está há muitos anos no mercado. Já é o nosso quarto ou terceiro leilão com a MF e esse realmente ficou pra história, com valores alcançados, valores em um lote só, né? Foram super valorizados. Então, a gente ficou, assim, espantado com a resposta do mercado, né? E com a procura. Ficamos muito contente. A MF, eu queria agradecer demais a MF, que foi, assim, espetacular. É uma leiloeira que deu pra confiar bastante no nosso trabalho nesses últimos tempos. E o leilão aconteceu no último dia 5. Contou com 12 lotes. Teve lote de fêmeas, machos, animais treinados, filhotes. Então, foi muito bacana. O pessoal que comprou, comprou gente do Brasil inteiro, até gente de fora do país. Rogério, qual foi o lote mais caro? Você pode falar? Posso, posso sim. O lote mais caro foi a cadela Adaga RDH, né? É uma cadela que é cria minha e de um grande amigo meu, Rafael Adad, da cabanha RDH. Ela saiu por 42 mil e uns quebrados, né? Então, ela foi pra um novo investidor da raça. E a gente ficou espantado com o valor que ela chegou. Porque é uma cadela ainda muito nova, né? Tinham cães até muito mais, bom, na verdade, premiados, né? Tinham cães muitos premiados e campeões. E ela foi uma cadela que teve muita procura nas duas semanas que antecederam o leilão. E a gente se espantou com o valor que ela chegou. Foi uma surpresa muito boa. Ô Rogério, a gente tá muito acostumado a ver o Border Collie trabalhar no meio de ovelhas. Mas no rebanho bovino, tanto de, principalmente de corte, porque a vaca leiteira já é mais calma, mais tranquila. Mas num rebanho bovino de corte, funciona bem? Funciona do mesmo jeito. Tanto pra gado de leite quanto pra de corte, a única questão do Border Collie é, você vai chegar e vai introduzindo o rebanho, de uma forma calma, pra que faça o rebanho, que o rebanho consiga entender o porquê aquele cachorro tá lá. Então tudo vai funcionar com, como a gente chama de alívio e pressão. O cachorro coloca uma pressão, o rebanho anda, o cachorro deita pra tirar a pressão. E aí o rebanho começa a entender, né? O mecanismo de como vai funcionar e se torna um trabalho muito tranquilo depois de uns três dias de o rebanho acostumando sobre o cachorro, né? Então vai super bem. Hoje em dia tem muitas fazendas de gado de corte e de leite que trabalham com seus cães, né? Acabaram substituindo o uso de cavalo, né? Lógico, o cavalo vai ser insubstituível. A pessoa vai ter que ir até certos pontos, né? Até certos pastos pra recolher com o seu cachorro montado a cavalo, né? Então a pessoa é fundamental. E lógico, uma pessoa capacitada pra treinar esse cachorro, né? Ô Rogério, suponhamos que eu tenha uma fazenda de pecuária de corte, trabalho aí com garrotes, e eu gostaria de ter um animal desse aí, um cachorro desse, trabalhando comigo. Você já me vende o cachorro treinado? Você me dá todos os passos que eu tenho que fazer pra que ele me obedeça? Exato. A gente treina os cães. O treinamento varia. A partir de um ano de idade a gente começa esse treinamento dos cães, né? E geralmente dura aí na faixa de uns seis meses. E aí a gente entrega pra pessoa e dá um curso pra essa pessoa na propriedade pra introduzir esse cachorro lá e mostrar as dificuldades de cada propriedade. Porque na minha casa vai ser uma dificuldade, na casa do vizinho vai ser outra. Então, e lógico, a gente passa todos os comandos, as técnicas de treinamento, porque como a gente tá falando de um ser vivo, o treinamento é constante. Ele sempre tá aprendendo e sempre evoluindo, né? Então o cão precisa se exercitar e precisa de treinamento constante. O trabalho do dia a dia é um excelente treinamento, né? Agora, ele não morde o animal? Ele é morde só quando é necessário, né? No caso das provas de ovelhas, é proibido a mordida, né? Se você morder, você é desclassificado. No caso do gado, é liberado a mordida, né? Mas nem sempre é necessária a mordida. Porque muitas vezes, se você morder, você tinha um rebanho completamente controlado, você perde a prova por causa daquela mordida. O rebanho acaba se tornando arredio, acaba criando estresse. Então, assim, a mordida é boa quando necessário. E ela é necessária raríssimas vezes. Então, a gente fala que um bom cachorro sempre vai trabalhar em silêncio, sem latido, e o rebanho calmo. O border collie é exatamente isso. É pensando no bem-estar do manejo, né? Sem aquela correria, sem aquela gritaria, né? O cachorro vai estar trabalhando de uma forma calma, sem estressar o rebanho. Porque estresse de rebanho, no final das contas, vai dar prejuízo no bolso do pecuarista, né? Com a queda do ganho de peso. Agora, eu tenho uma pergunta que eu... Suponhamos, eu quero levar esse rebanho para um curral. Entendeu? E essa experiência eu tenho na minha propriedade, que não é fácil. É complicado. Ele sabe que tem que levar para o curral? Você, a partir de comandos, você vai direcionando o cachorro a se posicionar em lugares do rebanho e vai fazendo o que traga até você, até o curral. Entendeu? Lógico que depois de você repetir isso muitas e muitas vezes, o cachorro já vai saber qual é o serviço e vai levar para o curral, muitas vezes sem comando nenhum. Entendeu? Então, vamos supor que você tem um pasto grande de um alqueire e na ponta desse pasto tem o seu curral. Você vai se posicionar na frente do seu curral e vai mandar o seu cachorro ou pelo away ou pelo cambai. Away e cambai são comandos laterais, né? Os cachorros sempre saem aberto pelas laterais para que eles consigam arrebanhar todos os animais daquele perímetro, chegar lá atrás e trazer para o condutor. Entendeu? Então, ele vai saber que... Ele sabe o serviço, né? Depois de um treinamento, lógico, e vai levar até o curral, a porta do curral, sem problema. Bom, eu estou conversando com Rogério Figueiredo. Ele é médico veterinário, proprietário do Rancho Avaré BC Border College. E é um dos maiores importadores, portadores, treinadores, reconhecido internacionalmente, criador aí da raça Border Collie. Um animal destinado exclusivamente a pastoreio. E olha, pode ter certeza absoluta, funciona e funciona bem. Se você quiser bater um papo com o Rogério, conversar com ele, tirar algumas dúvidas, O telefone do Rogério é o 11-9-88-36-22-50. Eu vou repetir. 11-9-88-36-22-50. Rogério Figueiredo, eu vou ser muito franco a você, eu adorei essa conversa nossa, esse Border Collie realmente é um bichinho fantástico. Muito bom. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, para a gente mostrar aí, principalmente, ele trabalhando no meio do bovino, do bovino, do rebanho de cor. Se for possível, eu entro em contato com você e a gente vai arrumar aqui rapidinho uma nova entrevista para você voltar ao nosso programa. Está certo? Está certo. Pode deixar que a gente ajeita umas filmagens com gado e a gente volta assim. Que pena que terminou, foi muito bacana o nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Falou. As portas do nosso programa estarão sempre abertas, Rogério. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco às 11h30. A seguir, primeiro impacto, continuação.